O Hospital de Reabilitação do Complexo Hospitalar do Trabalhador recebeu grandes investimentos do Governo do Estado. Dez novos leitos de unidade de terapia intensiva e equipamentos de ponta passam a funcionar no local. A gente já tem disponibilizado em todos os leitos tudo aquilo que é essencial para o atendimento desses pacientes. Com isso, a saúde do Paraná ganha muito, com centenas de novos atendimentos por ano e diminuição de fila de espera por cirurgias e procedimentos de alta complexidade. A gente já tem plenas condições de operar qualquer procedimento no centro cirúrgico e encaminhar esse paciente direto para a UTI, para terapia intensiva. Além dos equipamentos, o Governo contratou 60 novos profissionais entre médicos, enfermeiros e equipe de apoio para trabalhar no novo espaço da UTI. Vai ser muito bom para os pacientes que seguirem aqui, porque quando vêm para cá, de repente, pode dar um problema mais sério, né? Aí já estão mais seguros, né? Com mais infraestrutura, o hospital que atende apenas pelo SUS vai poder proporcionar um atendimento ainda melhor a quem precisa. Nós inauguramos um serviço de terapia intensiva com prédio, equipamentos e material humano qualificado para atender a população. Paraná, o estado que não para de trabalhar pela saúde dos paranaenses. Paraná, o estado que não para de trabalhar pela saúde dos paranaenses.